M.C. Viana e Malharu, que jeito diferente, cê conhece Malharu? Relacionamento sério não dá mais pra mim, eu também não quero te iludir assim Eu não posso mais ficar com você, esse lance já não tem mais nada a ver Nem com você sentando eu me ligo mais, você cansou também então vai Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar Quero ir pro baile mas eu sem você, é no mandala que eu vou te esquecer Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar Quero ir pro baile mas eu sem você, é no mandala que eu vou te esquecer Relacionamento sério não dá mais pra mim, eu também não quero te iludir assim Eu não posso mais ficar com você, esse lance já não tem mais nada a ver Nem com você sentando eu me ligo mais, você cansou também então vai Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar Quero ir pro baile mas eu sem você, é no mandala que eu vou te esquecer Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar Quero ir pro baile mas eu sem você, é no mandala que eu vou te esquecer Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar Quero ir pro baile mas eu sem você, é no mandala que eu vou te esquecer Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar Quero ir pro baile mas eu sem você, é no mandala que eu vou te esquecer Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar Baby eu não quero mais me apegar, eu tô querendo mesmo a terminar E aí